Eu Juro Se eu fosse ver rancor em teu olhar Será que o coração já não te diz Que a ti eu entreguei toda a ternura Não vou acreditar que amor acaba assim Pois sei que gostas mesmo é de mim Mentira pode escrever tudo é mentira De quem só quer te ver na solidão E as pedras que alguém hoje me atira Não devem te levar à ingratidão Será que o coração já não te diz Que a ti eu entreguei toda a ternura Não vou acreditar que amor acaba assim Pois sei que gostas mesmo é de mim Não vou acreditar que amor acaba assim Pois sei que gostas mesmo é de mim Pois sei que gostas mesmo é de mim Pois sei que gostas mesmo é de mim